Vado masquias fit dsb don papai Vamos a ver isto Até porque já não deve ser a parte 1 Se calhar é só um filme Ok É durai É durai Tu gosto, não gosto Tu gosto, não gosto Tu gosto, não gosto Ai cabrão Tu gosto, não gosto Original e postura no pelo Tem umas amigas chegando solteira Tem a baiana paulista mineira Chama também a do Rio de Janeiro Hoje tem Bali e ela tá maluca Quando me vê joga logo essa raba Oh Dom papai deixa a falar uma cura Jesus Christ Perfume salano Preto de luxo Disse monstroilho Juntou contra a maia É putaria que você quer É putaria que você vai ter Vem com a tropa sua safada Sua safadona você vai gemer Safadona, safadeza Ela quer oh Dom papai Deixe-me ver Não sei mano Safadona, safadeza Ela quer oh Dom papai Senta na pica do ladrão Senta na pica do ladrão Senta na pica do ladrão Senta na PCA do ladrão Senta na PCA do ladrão É o que você acha? Pai, não é minha cena, mas... E aí, o clipe está bacana, sim. Tem graça. Mano, o Vado ali parece aquele gajo do Fast & Furious. O Roman Pierce. Por acaso o Vado é parecido com o Roman Pierce, bro. Com o ator. Está engraçado, puto. Pai, não é bem o meu estilo de som, mas... Mano, está um som. Eu consigo ver isto a bater. Consigo ver isto a bater, por acaso. Principalmente no Brasil. Está bem, man. Sim, senhor. Giro, mano. Giro.